Conversando com o time 2022 apresenta Sesc, uma empresa boa para o mundo No dia a dia do nosso trabalho, nem sempre paramos para pensar no motivo pelo qual realizamos uma tarefa. Fazemos muitas coisas repetidas e não nos damos conta de quão importante é aquilo que fazemos. A verdade é que muitas pessoas esperam que nosso trabalho seja realizado para dele usufruir. Seja no ensino às crianças, no atendimento de saúde, numa refeição servida, no acompanhamento de uma atividade física ou até num momento de lazer e descontração. Oi, Matheus. É a Ana do Calceta. Tudo bem? Oi, Ana. Vou encaminhar os dados de um possível doador. Você poderia entrar em contato com ele agora? Tá bom. Pode deixar. A gente atende aqui. Tchau. 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 E para complementar a ceia de Natal de muitas famílias, fará a entrega de 4.600 quilos de Chester doados pelo parceiro BRF. Tivemos 231 pessoas participando em ações socioeducativas. E mais de 800 pessoas participaram de encontros no projeto Comunidades como forma de promover o empreendedorismo e outros temas. A alimentação feita com amor é sinônimo de cuidado. Eles esperam o melhor de nós. Estando em Campo Grande, dentro do meu trabalho, eu priorizo alimentar-me aqui no SESP. O atendimento é algo top aqui da parte do restaurante. Então isso aproxima o cliente pelo carinho que eles têm. Tanto a equipe da alimentação, quanto a equipe do caixa, do atendimento. Então o nosso contato é diário. E a escolha é pela qualidade do alimento e principalmente pelo atendimento da equipe. Comida boa, preço acessível e o atendimento, isso contempla o nosso retorno ao restaurante SESP. Desde quando eu entrei, graças a Deus, eu fui só ganhando conhecimento. Você vai aprendendo com quem já está em casa. Você vai aprendendo com quem é novo, está vindo de outro lugar. Porque todo mundo tem a sua história. Eu tenho em casa a minha mãe, que ela é diabética. Tenho um menino autista que é super seletivo com a comida. E tenho um menino que tem uma dieta ciríaca, por conta da epilepsia. É muito bom você ir num lugar onde as pessoas têm essa questão, essa preocupação com a alimentação do outro. Os preparos dos pratos queijos, a gente não usa nada químico. Tipo, temperos completos, nada sobrecarregado de sódio. Porque como a gente tem esse público, até então, que é um público mais senil, que tem questões de pressão alta, essas coisas todas, ele pode pegar e se servir à vontade. Porque ali, eu não estou usando caldo de carne industrializado, eu não estou usando caldo de frango industrializado. A gente produz o nosso próprio molho. O dia da feijoada é um ritual. Eles vêm com a família toda, todo mundo senta, todo mundo compartilha. É afetivo, é bom, entendeu? E todo sábado é assim. E eu falo que a prática leva à perfeição. Que sábado eu achei que a feijoada estava perfeita. No próximo sábado eu tenho certeza que ela vai estar melhor ainda. E por falar em saúde, o restaurante Sabor e Arte produziu diariamente uma média de 771 refeições. E em torno de 130 marmitas entregues. Mais de 220 mil clientes atendidos. E no quesito sustentabilidade, o restaurante já reciclou, desde 2018, 7.400 litros de óleo e cerca de 30 quilos de buchas. Foram distribuídos a hortas comunitárias. Todo adubo oriundo da compostagem. O restaurante recebeu o título Atitude Cidadã 2022 por suas ações socioambientais. O acolhimento que o SESC oferece vai além do serviço. É um abraço, um bom dia, uma conversa amiga que cura e faz bem pra alma. Eu comecei a frequentar o SESC através da minha filha, que dava aula no SESC, né? E aí ela fez a carteirinha e falou, Mães, ela sabia que eu gostava de artesanato. E lá sempre teve muitas professoras, várias professoras de várias atividades, né? Aí, a partir de quando eu fiquei viúva, que aí, né, eu fiquei sozinha, então eu encontrei o SESC no meu caminho. E pra mim foi muito bom. Porque aí eu comecei também a fazer coisas que me faziam bem e que eu fazia bem aos outros. Como é o nosso quadradinho da amizade, eu comecei por lá. A gente faz as colchas, né? Emenda os quadradinhos, vira uma colcha. E a gente entregava pras instituições de caridade, né? Mas eu adoro dançar. A dança pra mim, como dizia meu pai, falava, a dança faz bem pro corpo e pra alma. Quando eu entrei no SESC, eu entrei na Copa, né? Eu trabalhava na Copa. E daí, logo quando eu entrei, um chefe meu falou assim pra mim, Maruza, eu tô te contratando hoje e aqui você tem várias opções. Se você quiser, você continua aqui na Copa ou se você quiser, você estuda e melhora de serviço, porque o SESC dá oportunidade. E realmente, o tempo que eu estou no SESC, eu aproveitei todas as oportunidades que o SESC me ofereceu. Hoje eu consegui minha casa, estou fazendo minha faculdade, tenho vários planos, pretendo fazer o ano que vem o curso de Libras. E é isso, o SESC é isso, qualidade de vida, que é a qualidade de vida que eu posso falar que hoje eu tenho. No Bíblia, o SESC eu incentivava a leitura. Era bem diferente. Lá tinha um incentivo. Tinha, um exemplo, lá tinha mães que levavam as crianças e não sabiam, não gostavam de ler. Não tinham o hábito da leitura. E daí eu introduzia um livro pequeno e elas começavam a ler. Era assim, coisa de louco, sabe? Depois você vê uma mãe chegar e falar assim, nossa, Maruza, já tô conseguindo ler, sabe? Pra mim é muito gratificante. O SESC, pra mim, mudou a minha qualidade de vida. Totalmente, qualidade de vida, saúde, minha vida financeira, tudo, né? Hoje eu faço academia no SESC, eu almoço no SESC. Então, mudou toda a minha vida. O SESC Cultura realizou neste ano eventos presenciais como o Centenário da Semana de Arte Moderna, que atingiu em torno de 17 mil pessoas. O show Queen ao Piano lotou o Teatro Glaucio e Rocha com 700 pessoas. Centenário do prédio Melo e Cáceres, com mais de 13 mil participantes. E para comemorar o mês do comerciário, realizou o show dos Titãs, contando com a presença de em torno de 11 mil pessoas. Você sabe que eu nunca pensei em fazer outra coisa na vida, a não ser trabalhar com música? Interessante. Interessante que o SESC impactou, assim, positivamente, e ele veio, sinceramente, assim, de uma certa forma, confirmar que era isso que eu tinha que fazer. Mas aí era uma outra gestão, e quando entrou a nova gestão agora, que é o seu Edson, a dona Regina, aí realmente a minha vida mudou. Por quê? Porque eu não tinha o meu diploma. E aqui no Lajeado, foi dando tão certo isso aí, que hoje nós estamos montando uma orquestra de cordas, violinos, viola sinfônica, violoncelo, contrabaixo. Então, a criança entra aqui com uma perspectiva e uma expectativa muito baixa, que às vezes nem entende o porquê está aqui, o que vai fazer aqui, e que mundo ela vai encontrar. E ela encontra um mundo de transformação aqui dentro do SESC Lajeado. Um mundo em que o fazer musical possibilita desenvolver um indivíduo, de forma que esse indivíduo começa a ver um mundo de uma outra forma. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com pessoas que realmente necessitam de transformar a sua vida. E aqui no SESC Lajeado, transformar a minha vida, dando essa oportunidade para mim. E o SESC Lajeado finalizou o ano com 463 vagas preenchidas nos cursos de dança e música. Foram realizadas 27 apresentações, de forma presencial e online. O espetáculo, vivendo os anos 20, foi uma verdadeira demonstração de talentos. A Orquestra Jovem participou do Encontro de Música Clássica e participaram da gravação de uma das músicas do DVD da cantora, TT Espíndola. E teve ainda a apresentação da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira, em Campo Grande e em Corumbá. A orquestra hoje, gerenciada pela Unidade SESC Lajeado, conta com 15 integrantes, que representam a música tradicional do nosso estado. Momentos alegres são o que mais tem no dia a dia do SESC. No encontro de amigos, seja num final de semana divertido de passeio em família. Nós levamos os adolescentes que são de fora do Brasil para conhecer um pouco o Brasil num todo. O motivo do SESC aqui em Bonito é justamente a infraestrutura para eles. Tem a sala de jogos, a piscina, essa área verde, gramado. Então, bem o perfil que a empresa quer para os adolescentes e seguro, né? E já como equipe, falando da parte do hotel, é a facilidade de comunicação, de tudo estar sempre organizado para a nossa chegada, para o nosso check-in. O café da manhã é super elogiado por eles todos, que são de fora do Brasil. Então, eles chegam aqui, eles estão conhecendo ainda a nossa... como a gente toma café da manhã, como a gente se alimenta aqui. Então, tem algumas coisas que são iguais, algumas são diferentes, eles vão reparando nesses detalhes. Aqui do hotel até a xícara, né? É temática. Tem arara azul, então... Isso também faz uma... Esses pequenos detalhes vão sempre agregando, na escolha do hotel. Aqui no Sesc Bonito, prezamos pela qualidade no atendimento. Trabalhamos com o sonho das pessoas. Por isso, é muito importante fazer que o cliente se sinta acolhido em casa. Faz 22 anos que eu vim para Bonito, sou paraguaia, e a gente veio com o objetivo de buscar trabalho. Eu fiz o processo seletivo, mas fiquei em décimo lugar. Tive que aguardar a minha vez. Comecei a trabalhar em outro hotel. Todos os dias, eu olhava o meu e-mail para verificar se tinha chegado algum e-mail do Sesc. E compartilhava com meus amigos o quanto eu queria fazer parte dessa empresa. O Sesc, na minha vida, foi uma reviravolta. Porque vir lá atrás, de outro país em busca de serviço, e hoje fazer parte de uma das melhores empresas para se trabalhar, é um grande orgulho. O ano de 2022 também foi bastante movimentado no Sesc Bonito. Até novembro, foram gerados mais de 11 mil diárias e atendidos 3 mil hóspedes. Foram realizados oito tipos de café temáticos e preparadas 671 porções no quiosque da piscina. Além do hotel, o Centro Cultural do Sesc, em Bonito, recebeu neste ano o show das cantoras Maiar e Maraeza. E a gente não pode deixar de falar daqueles que encontraram no Sesc a esperança. Esperança de ser tratado com atenção. com carinho e respeito. Esperança transformada em gratidão. A gente conheceu o Sesc através de referência de amigos. Aí nós viemos fazer uma visita, conhecer a escola, a estrutura. Gostamos. E em 2020, o Antony começou a estudar. E foi bem no ano da pandemia, né? A gente sente uma segurança em deixar ele na escola, porque a gente sabe que ele é bem cuidado aqui. E em 2021, Antony foi diagnosticado com a doença. E imediatamente a gente entrou em contato com a escola, porque a gente precisava avaliar, né? O futuro dele, como é uma doença que vai afetar ele ao longo do prazo. E a gente precisava saber se a escola oferecia o que ele precisa, essa atenção que, no caso, ele precisa. E nós fomos muito bem acolhidos. Ele está totalmente incluso na sala, na turma dele, e desenvolve normal, como as outras crianças. Eu cheguei no SESC por conta de uma amiga, né? Que estava sempre falando como era trabalhar aqui, como era a equipe, como era essa sensação de estar em casa, de ser família, de união. E aí, então, eu comecei a fazer processos seletivos para poder entrar. Surgiu um novo processo, então, para 20 horas, para Ensino Fundamental 1. e foi aí, então, que eu consegui entrar no SESC, né? Então, alguns meses após a minha aprovação, eu já fui chamada e já iniciei o meu trabalho aqui. E foi muito gratificante, porque, realmente, eu pude ver de perto aquilo que era falado, né? Eu já conhecia várias pessoas que trabalhavam aqui por conta dessa amizade, então, tinha uma relação fora, né? Em eventos sociais, em casa. E foi muito bom encontrar essas pessoas aqui. Eu fui muito bem acolhida, por essas pessoas e por outras que eu não conhecia. Então, realmente, é uma questão de pertencer. Você já chega pertencendo ao local, né? A empresa, porque as pessoas te fazem sentir assim. O SESC Escola Horto encerra o ano com 1.476 alunos matriculados na educação infantil ao ensino médio. Foram vários projetos para envolver famílias e alunos como a Festa da Família, Festa na Roça, aulões, competições de futsal e apresentações de balé. Mais de 15 alunos receberam premiações em Olimpíadas e feiras estudantis, dando maior visibilidade ao ensino aplicado na escola. Quando você deixa seus filhos na escola e ainda mais aqui no SESC, eu falo assim, você já se sente segura dele estar ali. Então, o João estudou até o 9º ano e a Ana Lívia está aqui até hoje. Por ser uma escola bilingüe, então você vê o inglês deles assim, é apaixonante mesmo. Igual o meu menino que foi até o 9º ano. Mas assim, você pode sentar com ele e você perguntar igual a tradução de uma música que ele vai saber falar. Há 21 anos atrás, eu estava na faculdade cursando pedagogia e surgiu a unidade de estágio. Larguei o comércio e vim para o SESC. Mas uma coisa bem legal foi ter meus filhos estudando aqui. E aí terminou, porque aqui era só educação infantil, eles tiveram que sair, infelizmente tiveram que sair. Mas quando foi em 2014, o meu filho fez a prova para a ESEM, para estudar na escola residência. É claro que para um pai, para uma mãe, ah, meu filho, vai embora. Mas foi a melhor coisa que eu fiz para o meu filho. Foi colocar ele lá na escola. Meu filho voltou com conhecimento que isso não vai tirar dele nunca. E para mim também, ver o meu filho estudando em uma escola que é onde eu trabalho, que visto a camisa, não tem preço. No SESC Três Lagoas, tivemos 516 alunos matriculados do ensino infantil ao Fundamental 2. teve colônia de férias, festa junina e festa da família, resultando em 3.134 participações. A escola está em fase de mudança e terá suas atividades iniciadas em 2023 na nova casa. Tem mais gente no SESC que está atenta aos cuidados, principalmente com a saúde. Acontece que um dia eu estava fazendo atividade física e uma obturação antiga caiu. Aí, o que eu faço? Estava procurando dentista, tal. Aí, um colega falou, não, vai lá no SESC, ele tem um prestador, é um serviço muito bom. Então, eu estou, eu estou aqui com o SESC, já concluindo, praticamente, fiz alguns implantes. e como diz, a qualidade do trabalho, a maneira, os procedimentos, os recursos que o SESC oferece, não precisa ser dentista para saber que é de excelente qualidade. Estou aqui na empresa já há 21 anos, iniciei a minha vida aqui como auxiliar de consultório, auxiliar em saúde bucal. Tive contato com muitos clientes, alguns que tinham problemas de fobia, tinham um pouco de medo. Eu atendi, especificamente, uma moça que tinha muito, muito medo, então, ela ficava mais tranquila se eu segurasse a mão dela durante o atendimento todo. E assim a gente fazia, segurava a mão dela, a doutora fazia o trabalho e a gente ali auxiliando o tempo todo. Então, eu almejava ganhar um pouquinho mais e abri uma vaga na central de relacionamento, antigamente, a gente falava a recepção. Só que eu era muito tímida, eu tinha que enfrentar esse problema. Eu queria muito, mas isso me atrapalhava. Eu consegui vencer essa barreira da timidez. Nós hoje temos a nossa casa própria, eu e meu marido, meu esposo, conseguimos construir, saímos do aluguel. A gente criou os dois filhos, hoje todos em faculdade federal. E isso é uma vitória para a gente. eu, esse ano, dei mais um passo, eu aprendi a dirigir uma coisa que eu tinha muito medo. Consegui um carrinho, agora eu já estou dirigindo e me inscrevi na faculdade, agora eu estou fazendo por distância, mas estou fazendo a minha faculdade de gestão hospitalar. Você só fica na zona de conforto no Sesc se você quiser mesmo, porque eles estimulam você a sair da zona de conforto o tempo todo. Então, eu me sinto assim, como o meu filho me diz, mãe, você está empoderada. E é assim que eu me sinto hoje, empoderada. Já na capital, o Sesc Saúde implantou um novo sistema, Serodonto. Iniciou o atendimento em psicologia clínica. A especialidade de ortodontia foi outra novidade implementada, com mais de 150 aparelhos já instalados. Foram realizados mais de 500 implantes e a unidade finalizará o ano com 50 mil presenças em consultas, 4 mil pacientes atendidos e 180 mil procedimentos realizados. Já no Sesc Norte e Sul, além do novo sistema, em breve contará com a segunda unidade móvel para 2023. Os resultados foram 5 mil consultas e 1.200 pacientes atendidos. A unidade móvel Saúde da Mulher realizou neste ano em parceria com o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. 1.411 mamografias durante a campanha do Outubro Rosa. Vocês viram que tem muita gente que se esforça e dá duro todos os dias para buscar o seu melhor. E tem gente que luta e luta muito bem. A Emory desde o início me apoiou sempre desde o começo, desde quando eu perdia desde a minha primeira medalha até hoje. Eu acho que se não fosse o apoio dela dentro de casa, eu acho que eu não estaria mais no judô porque realmente no começo foi difícil. Foi graças aos meus pais e à Emory que eu me encontrei com o judô e com o esporte, que melhorou a minha qualidade de vida, que eu me vejo vivendo do esporte. O Sesc Camilo Boni ganhou um novo espaço com uma ampla sala de musculação, aulas coletivas, bike indoor e pilates. Sem contar o retorno das aulas de natação com a reinauguração da piscina. Isso resultou em 3.300 clientes e mais de 2.400 avaliações físicas realizadas. O Sesc Geek teve recorde de público com mais de 91 mil pessoas. A unidade ainda foi parceira nos eventos Parada Nerd, Esporte Open Pantanal e Maratona de Campo Grande e tivemos alunos destaque nas amostras de ginástica rítmica e em competições de judô. Minha história aqui com o Sesc é que eu moro a duas quadras daqui e foi uma sorpresa quando começamos a observar o início da construção e nos deparamos com a placa que seria a Academia do Sesc. Então foi para nós uma enorme surpresa e então ficamos muito contentes com minha esposa que ela corre também e então ficou toda aquela ansiedade e viemos todo dia perguntar quanto faltava para inaugurar então tenho certeza que se não fui o primeiro fui dois primeiros porque eu acho que o dia que abriu que inaugurou ou o outro dia eu já fazia parte aqui do time. Quando tomei consciência que a musculação era essencial para correr que aí o Sesc toma a sua importância. Então desde o início quando chegamos aqui no Sesc que eu tive a sorte de conhecer o professor Wilson dentro de todo o time que são todos professores muito qualificados mas o professor Wilson é quem elabora minha rotina de exercício desde aquela época desde o início e quanto que o Sesc ultrapassou seu próprio objetivo para comigo. Hoje é essencial eu não vejo minha vida esportiva sem o Sesc. Eu estava recém formado e aí um amigo meu aqui da faculdade falou assim ó abriu uma vaga para aqui da UANA não conhecia o Sesc ainda né e aí ele falou assim ó oportunidade única para você eu já estou tentando cinco anos e aí ele ficou bravo comigo que eu passei e ele não conseguiu passar e aí eu falei pô adiquei o meu concorrente mas depois ele entrou surgiu um imprevisto para mim minha esposa foi assumir o concurso do Banco do Brasil em Miranda 75 quilômetros daqui eu falei e agora três anos morando em Miranda e trabalhando no Sesc 150 quilômetros por dia eu ia e vinha todos os dias a unidade é pequena a gente tem muito contato com o aluno então a gente já sabe se ele é pai ou é mãe que hora que trabalha qual que é a rotina dela para a gente poder conciliar os treinamentos e também as orientações ó precisa dormir bem ó no estresse ó diminui um pouquinho no álcool e assim a gente vai educando eles que é a nossa missão principal né educar e aí ao mesmo tempo muda o hábito dela que coisa de uns quatro meses seis meses ela fala nossa faço o que amo que eu nem percebo que eu trabalho em Akidawana mil e duzentas novas matrículas e noventa e nove por cento dos treinos em dia a estrutura ficou ainda melhor duplicamos a quantidade de equipamentos de musculação e disponibilizamos dois andares de academia atingimos o índice de noventa e sete por cento de satisfação entre nossos clientes algumas pessoas adoram o SESC porque as ajudam a sair da rotina e relaxar um pouquinho outras encontram no SESC a melhor rotina para construir sonhos e conquistar objetivos desde que eu entrei o SESC me influenciou muito nessa mudança física mesmo sabe porque foi depois que eu entrei no SESC que eu comecei a fazer academia que eu comecei a me cuidar procurei nutricionista depois que eu entrei no SESC eu comecei a me olhar sabe a ver que eu preciso cuidar de mim para eu estar bem para cuidar dos outros para cuidar do meu filho para fazer um bom trabalho então eu preciso estar bem e aqui eu consigo dar uma qualidade de vida melhor para ele ele não fica o dia inteiro na escola ele só estuda no período da tarde aí o meu período de intervalo é o período que eu consigo sair para pegar ele na escola para levar no treino então eu consigo participar mais da vida dele e nem deixar ele trancado o dia inteiro numa escola sabe aqui eu posso afirmar sem dúvidas que a nossa academia é se não a melhor é uma das melhores de Botaporã com certeza serviço oferecido atenção que os que os instrutores lá dentro tem com o pessoal por um valor assim que cabe no bolso do comerciário em Botaporã atingimos a marca de 2.350 alunos o que resultou em um aumento de 118% foram mais de 3.300 matrículas e 4.000 avaliações físicas diariamente mais de 850 alunos frequentam a unidade do Sesc Pontaporã teve um aumento de 36% de comerciários atendidos eu sempre passava aqui na frente falava um dia eu vou trabalhar aqui os consultórios que eu trabalhei eu trabalhava sozinha e aqui eu tenho uma equipe e eu vejo assim que aqui a gente formou uma família aqui nós temos um trabalho mútuo que trabalhamos em prol da saúde bucal a gente realiza sonhos autoestima e chega a pessoa idosa e troca a prótese fica todo sorridente e pra nós é gratificante é gratificante ver o sorriso é gratificante fazer um tratamento odontológico pra quem trabalha no comércio porque usa muito o rosto o sorriso pra apanhar os seus clientes e eles saem contentes daqui eu agradeço todos os dias a Deus que me capacita e assim eu tenho muito orgulho eu sou agradecida por estar aqui porque aqui eu tive muitas conquistas tive conquistas grandes pequenas e tipo assim em 2015 eu conquistei minha faculdade comprei minha primeira moto reformei meu sonho que era reformar minha casa eu consegui eu sou casada eu tenho dois filhos e meu filho se formou engenharia civil com 22 anos e aqui eu dei educação com meus filhos e continuo dando que ainda tem minha filha de 12 anos que ainda está estudando só tenho que agradecer agradecer mesmo porque eu comecei aqui com uma bicicleta eu tinha dois pregos eu trabalhava até 4 horas da tarde voltava pra cá e trabalhava até 9 horas até que surgiu 8 horas e nesses 14 anos foi muita conquista eu tive assim amigos sabe que sempre falavam pra mim e você fica de ano a de ano um belo dia eu vim nunca mais eu saí eu trabalhava no comércio então era só assim dona de casa trabalhava fora aí daí então surgiu o Sesc fazia tudo trabalhava e à noite eu vinha pra cá agora estou fazendo musculação né aí eu sigo a ficha que o Val faz pra gente ele que acompanha a minha ficha no começo parece que você não está vendo resultado quando você percebe que tem resultado aí você meu filho você abraça atividade física acho que nunca mais sai da minha vida em Dourados a academia finalizou o ano com 1.043 clientes ativos neste ano também foi realizado o Sesc Geek contando com 92 mil participantes o programa Mesa Brasil em Dourados arrecadou 220 mil quilos de alimentos e beneficiou 82 mil pessoas na clínica odontológica foram atendidos 1.220 clientes em 7.674 consultas essa gente do Sesc é mesmo aplicada lutam suam e não cansam das batalhas cada dia um aprendizado novo quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar e esses anos de Sesc eu participei de vários projetos vários cursos estou terminando minha segunda pós de um projeto do Sesc então pra mim foi fundamental esse estímulo que o Sesc dá para estudar valorização do funcionário e um conhecimento que ninguém tira eu sempre usei o serviço Sesc eu tenho duas filhas hoje com 16 e com 19 anos e as minhas filhas sempre participaram das atividades elas utilizavam a biblioteca elas estudaram na escola ou outro então eu faço todo esse trabalho da coordenação das unidades de centrais de relacionamento presencial de todo o estado são 10 unidades hoje mais a equipe de contact center e nós recebemos ligações do estado todo recebemos clientes do estado todo e todos tem que falar a mesma língua todos tem que ter o mesmo sorriso ao atender com qualidade com alegria na voz com satisfação em atender com solução pra ele então a gente faz todo esse trabalho eu comecei aqui no Sesc como terceirizada como instrutora de corte e costura era uma atividade que o Sesc fazia de curso de valorização social ele levava as máquinas de corte e costura para as comunidades naquela época eu era instrutora naquela oportunidade a atividade que o Sesc desenvolveu ajudou muitas pessoas a contribuírem financeiramente dentro dos seus lares depois disso eu fui fazer magistério eu tinha 31 anos hoje em dia eu encontro alunos meus esses dias eu encontrei uma mãe e ela me perguntou você ainda trabalha no Sesc? eu falei trabalho meu filho foi seu aluno eu falei nossa que bom e ela falou pois é o Lucas gostava demais de você da professora Emília ele hoje está fazendo odontologia na Universidade Federal eu fiquei super contente e você consegue ver assim a medida que o tempo passa você consegue ver no outro o seu a sua atuação o seu atuar o atuar do Sesc o que eu faço o que eu faço hoje dentro do Sesc é não trabalho mais na área final do Sesc eu trabalho na área meio então hoje a área meio ela ela contribui para que a área a finalística do Sesc seja bem realizada essa minha primeira atividade contribui contribui muito para o que eu faço hoje eu vejo que o que eu faço hoje não são só números que os números eles são transformados em pessoas as estatísticas o planejamento que eu já participei o orçamento do Sesc que eu já participei hoje em dia eu vejo que aquele orçamento aquele número aquele orçamento que tem que ser direcionado para determinada unidade ou para determinado setor aquilo ali é transformado em atividade que vai transformar em qualidade de vida das pessoas e é isso que o Sesc faz educa para a qualidade de vida de cada colaborador de cada um comerciário de cada pessoa que utiliza os trabalhos do Sesc hoje em dia eu sou também uma comerciária que participo das atividades do Sesc meus netos todos são meus dependentes meu marido então o Sesc não só transformou não só transforma a vida dos comerciários das outras pessoas e transforma a minha vida a vida da minha família e para que tudo isso tivesse um bom funcionamento a administração regional planejou deu suporte e executou diversas ações em 2022 o departamento de pessoas e cultura organizacional realizou 143 processos seletivos e admitiu 148 novos colaboradores proporcionou por meio do plano anual mais de 6 mil horas de capacitação e 190 treinamentos foram realizadas 67 ações de endomarketing e reconhecidos 116 colaboradores no Sesc for me com isso no ano de 2022 o Sesc MS foi reconhecido mais uma vez entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW no departamento administrativo e jurídico foram firmados 168 novos contratos e administrados mais de 460 contratos vigentes foram realizados 488 atos normativos e 45 pareceres no setor de facilities foram incorporados 3.153 itens ao patrimônio realizados mais de mil atendimentos em manutenções 537 reservas de hospedagem e 1.282 reservas de transporte e no departamento de tecnologia e processos foram mais de 23 encontros com os colaboradores e aplicados 275 questionários neste ano foram normatizados 93 processos realizadas 50 capacitações e automatizadas 71 atividades no sistema Soft Expert foi implementado o plano diretor de tecnologia da informação e a política de segurança da informação tivemos ainda a implantação do sistema serodonto para odontologia plataforma ittake para o restaurante e o sistema de controle e gestão de patrimônio o projeto fibra ótica aumentou a velocidade de conexão e reduziu o custo em 70% o ano dentre as informações que podemos destacar do departamento de finanças e planejamento mais de 154 mil atendimentos do programa de comprometimento de gratuidade somando mais de 30 milhões em investimento a receita de serviços do Sesc MS resultou em mais de 25 milhões de reais destaque para nosso modelo de gestão com aumento de 20% no índice de maturidade no ano em 2022 o Sesc se aproximou da primeira posição do Top of Mind como instituição que promove o bem-estar do trabalhador do comércio de bens serviços e turismo já o departamento de marketing atuou em 3 novos produtos portodontia psicologia e natação para fortalecer a marca Sesc foram realizados projetos em parcerias como sextou na praça sábado do agito e domingo na 14 além de diversas ações em parceria com os shoppings da cidade a exemplo do quintal do Sesc no shopping Campo Grande na imprensa o Sesc foi citado positivamente 1.382 vezes foram mais de 480 posts nas redes sociais que alcançaram 780 mil pessoas no Instagram e mais de 500 mil no Facebook nosso call center atendeu 25 mil ligações telefônicas mais de 18 mil clientes pelo WhatsApp e 1.200 atendimentos pelo Fale Conosco somam-se a isso as mais de 17 mil credenciais realizadas nas centrais de relacionamento e mais de 31 mil no atendimento empresarial e para finalizar a criação do aplicativo do Sesc Encontre no Sesc um dos destaques deste ano é a adesão de mais de 52 empresas no clube de benefícios e mais de 1.500 downloads do app Olá pessoal um prazer estarmos aqui novamente encerrando mais um ciclo esse ciclo é muito bacana a gente olhar para trás e ver o quanto o Sesc ao longo de seus quase 80 anos contribui para a qualidade de vida das pessoas a gente construiu nosso último plano estratégico no início da pandemia e ele se fez muito importante nas nossas ações até aqui esse ano mesmo período do pós-pandemia fizemos tantas realizações só nos veio à cabeça a palavra gratidão gratidão por estarmos bem gratidão por estarmos fortes gratidão pelo que fazemos pelos nossos clientes e gratidão por ter os nossos clientes por sermos importantes nas vidas deles e eles nas nossas então é bem bem legal a gente encerrar esse ciclo e no ano que a gente construiu também um ciclo novo para os próximos quatro anos e nos reposicionou é muito legal a gente ver que o modelo de gestão nos faz fortes para viver momentos bem difíceis e nos faz ainda fortes para podermos construir momentos mais desafiadores ainda porque o mundo já vinha mudando e mudou ainda mais então hoje a gente vai precisar interiorizar estar presente na vida do cliente ainda mais e eu sempre falo assim que o SESC é muito legal é muito bacana a gente saber que estamos presente na vida deles e que somos importantes para isso e que agora mais gente merece ter SESC seja de forma direta ou indireta então esse ano a gente criou um app que vai aproximar bastante os clientes do SESC e que vai fazer com que as pessoas tenham um SESC perto da casa delas seja pela nossa forma direta de trabalhar ou seja por um parceiro que fará a nossa vez num lugar da gente não poder estar lá dependendo dos quilômetros que estão à distância da gente então é uma gratidão enorme podemos celebrar tudo isso e desejo a todos um novo ciclo incrível que esse ano seja maravilhoso finalzinho aí com as famílias a gente sabe que no trabalho é o lugar onde a gente passa o maior tempo da nossa vida e eu sou muito feliz pelas conquistas que temos afinal de contas estamos no quinto ano consecutivo que somos o melhor lugar para trabalhar mas é bastante legal também que a gente radie isso para as nossas vidas pessoais e para a nossa família então Feliz Natal um ano novo incrível para todos nós colaboradores do sistema comércio com gratidão finalizamos mais um ano muitos foram os desafios mas muito também foram os resultados o ano de 2022 marca o início de um novo ciclo na gestão da Fecomércio MS com foco no compromisso com o setor do comércio de bens serviços e turismo lançamos o programa Vai Turismo uma iniciativa da CNC em parceria com as federações do comércio programa este entregue ao novo governo do estado para fortalecimento do setor estamos forte no caminho rumo à excelência pautados na sustentação do modelo de gestão que apoia o crescimento da instituição e fortalece o relacionamento com todas as partes interessadas o sistema comércio é formado por pessoas que acreditam que empresas com propósito transformam a sociedade o novo ano nos traz a esperança de dias melhores em nossa instituição acreditamos no poder do nosso trabalho na nossa missão e visão de futuro e acreditamos também que com bons parceiros bons projetos e muito esforço continuaremos a fazer diferença na vida de muitas empresas e de muitas pessoas desejo a todos os colaboradores do sistema comércio um final de ano repleto de conquistas saúde prosperidade e trabalho até 2023 todo esse resultado demonstra o quanto o Sesc MS está presente na vida das pessoas fazendo a diferença proporcionando bem-estar e atuando fortemente na transformação social com destaque para o trabalho em rede diga aí o Sesc é ou não é uma empresa boa para o mundo queremos mais Sesc para mais pessoas que as A CIDADE NO BRASIL